Barrinha pegou uma bomba da entrada da área, de primeira, um grande gol, 1 a 0 Ponte. O ataque da Ponte Preta faz uma bela jogada, vai tocando a bola e Barrinha de novo aumenta, 2 a 0 Ponte Preta. Depois deste cruzamento pela esquerda, o time do Paraná empatou, o zagueiro César fez gol contra. E o placar final em Campinas ficou assim, Ponte 2, Matsubara 1.